Essa é boa Joga Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando desiste amor O coração não traz Tô sentindo você do distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Joga, vai! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Tô sentindo você do distante Tô sentindo você do distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você do distante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou O é o de Solização, né? Termina Tô sentindo você do distante 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 Tô sentindo você do distante